Rodrigo Mussi desabafa sobre traumatismo crâniano, é uma luta. Rodrigo Mussi está aos poucos retomando suas atividades na vida cotidiana e neste sábado, 11, deu mais detalhes sobre seu processo de recuperação. O ex-BBB 22 sofreu um grave acidente de carro e passou quase um mês internado. Veja o vídeo do desabafo e deixe o seu comentário. De verdade, muito delicado. Mas é isso, estou pronto para vencer mais essa etapa da vida. Só quem teve traumatismo crâniano sabe o que é, a dificuldade que é. É difícil, não é fácil, mas vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho